Amami, Thamban, Tarimadi, Devam Namaste Muito bem, vamos lá Então madura, ele vai ser Prithvi e Jala O que torna ele bem difícil para digerir Bem pesado O raça que vai ter os Mahabutas Antagônicos a ele vai ser o Katu O Katu vai ser Agni e Vaio Então por que madura é Prithvi e Jala E Katu é Agni e Vaio Eles se contrabalanceiam em seus Pantamahabutas Alguma forma de Agni e Vaio a gente precisa para digerir madura Se a gente não está com fome o suficiente para isso Se a comida não está quente o suficiente para isso Se a gente não está com Katu o suficiente para isso A gente não digere Você pode comer a comida mais nutritiva ou whey protein da vida que você quiser Que é o Agni que vai digerir aquilo Só que todos os outros Agni O Lavana e o Amla Eles são em algum grau pesados O único Agni que é realmente leve É o Katu Ok? Foi? Porém O Tikta Apesar dele ser Vaio e a Caixa Ele também pode aumentar a digestibilidade Do Madura Porque não tem nenhuma Rabuta em comum Nenhum deles é pesado Se ele desistisse algum Huraça Que fosse Agni e a Caixa Também poderia ser Ok? Muito bem Então A gente come no início da refeição madura Porque a gente quer que o nosso Agni esteja bem forte Para dar conta de digerir aquilo Porque é de todos os graças O mais pesado de todos Que é basicamente o que a gente come, gente A gente come 70% ou 80% do que a gente come madura Cereal e etc Aí o Lavana Ele vai ser chamado de Vai ser considerado enquanto Jala e Agni Caixaia vai ser considerado enquanto Pritvi e Vaio Então observa que Lavana, salgado É Jala e Agni Caixaia, a distringente É Pritvi e Vaio Que os dois são Que os dois são, de novo Antagônicos Complementares Um do outro Ok? Então quanto mais salgado está a comida Mais a gente põe a batata ali Ou a cenoura que seja Para tirar aquele salgado Porque a gente vai anular Marrabutas Contrabalancear eles Ok? Então o Lavana Ele é Um calor mais Ascendente Menos pesado Porque ele esquenta Bastante a área do coração Ele esquenta bastante a área Daqui do Do pescoço Esquenta bastante a região do braço Da mão Mas não esquenta tanto a perna Ok? Esquenta a cabeça também Em algum grau Então dos três esquentas O ácido esquenta A parte de baixo do corpo O Lavana Esquenta A parte do meio do corpo E o Catu Esquenta a parte de cima do corpo Por quê? Um é Agni Mais Vaio Que é o mais leve A cabeça Catu Outro é Agni mais Djala Que é um pouco mais pesado Que é o meio Outro é Agni mais Pritvi Que é o mais pesado Que é um calor que Digamos como lava Escorre para baixo Ok? Então se você tem a afta Muito embaixo da sua língua É provável que você esteja com Excesso de ácido Na tua Anota imônica Excesso de ácido Na sua Alimentação Na sua vida Como um todo Se você tem a afta Mais na lateral da língua Tem a região da língua também Mas aqui a gente só está falando De altura Mas na lateral da língua Vai ser mais Coisa associada Da lavanda Se você tem a afta Muito no topo da língua Ou no céu da boca Isso principalmente No céu da boca Provavelmente porque Está com excesso de catu Ok? Eu por exemplo Sou pró De ter a afta Debaixo da língua E aí o que eu faço? Eu pego um comprimido De alguma coisa amarga E deixo debaixo da língua Que é onde a acidez Da minha saliva Está mais proeminente Está queimando O meu sistema Aí para a Mônica Ficar feliz Quanto mais embaixo da língua E para trás É ácido ácido Quanto mais debaixo da língua Para frente É ácido salgado Ok? O que é de volta? Deixo de lado Ok? Então O lavanda Ele é Agne e Jala O cachaya Ele é Pritivi E Vai E eles são Antagônicos O mesmo vai acontecer Com a próxima dupla Diga Dani Por favor Pensando aí Nos marrabutas É Do lavanda E do catu Por que que o lavanda Não aumenta mais o pita Do que o catu Se ele tem exatamente Os mesmos O pita Não é O pita Ok? Porque o pita Não é Agne e Jala O pita É agne Sobre Jala Porque essa sua pergunta Ela é formidável Se isso fosse A mesma coisa O salgado Deveria ser a coisa Que mais aumenta a pita E o ácido Muitas vezes Vai aumentar mais o pita Do que o salgado Ok? O salgado Muitas vezes Vai ter um efeito Pior sobre o capa Do que sobre o pita Porque o salgado Vai aumentar muito A retenção de líquido Eu acho que eu falei isso Para vocês Na sessão passada Mas assim Capa O sal que é para usar É aquele de enxofre Assim Grosseiramente Cozinhar com aquilo É meio difícil Mas assim Cozinhar com pouco sal rosa E comer Quando for botar algum sal Em cima da comida Capa é menos sal Capa é ideal Cozinhar com sal de alga Os negócios assim Que quase não tem sal Porque sal Envenena o capa Ácido Envenena o pita Muito adstringente Enveneno Ou vata E a gente adora As alimentações fit E etc Aquilo ali Resseca muito a membrana O adstringente Puxa muita água Do sistema Ok? E agora o terceiro par Que a gente viu Na sessão passada O amla Ele vai ser colocado aqui Como agne Pritivi Mas é um Pritivi Meio de aula Ok? É um Pritivi Meio derretido Que escorre E o Ticta O amargo Vai ser vaio E a caixa Então vocês podem ficar Pirando nas combinações E tentar fazer Qualquer alguma Outra combinação Que não seja essa Madura Versus Catur Lavana Versus Caxaia E Amla Versus Ticta E tem que ter Esse 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 golaço De que todos Os pantyamahabutas Sempre estão se anulando No caso desse último Agne Pritivi Versus Vaio E a caixa Vocês vão ver Que se vocês mexerem Para qualquer lado Alguma coisa Vai bater na trave Ok? Esse é o único Encaixe perfeito Desses Seis raças Da forma como Eles estão definidos aqui Ok? Vai haver uma discussão Do sushruta Se o Agne E Jala É o Lavana Ou Amla Mas aqui A gente quer criar Essa perspectiva De que o O Amla É um quente Essa parte É bem importante O Amla É um quente Que se você Botar pouco Ele não pesa muito Mas se você Começar a botar muito Ele se torna pesado O Amla É um quente Que se você Botar pouco Não pesa muito Mas que se você Botar muito Pesa bastante O Lavana É um quente Que se você Botar pouco Não esquenta muito Mas se você Botar muito Esquenta demais Ok? Então Vamos lá Tabelinha Essa tabelinha Nunca saiu Anota aí Que ela é uma tabelinha nova Quer estudar conosco? Se liga aí Na descrição E manda o nosso Até aí Um namo Bhagavate Vasudevaya Dhamvantaraya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Adiós 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 Adiós